O motociclista é preso, ele é suspeito de roubar o celular e não seria a primeira vez. Bruna Frenner. Isso, Paulo. As imagens que a gente vai ver agora de um motociclista que passa em cima da calçada e leva o celular da mulher que está distraída. Mas foi por causa dessas imagens que a polícia conseguiu chegar nesse homem que hoje estava novamente praticando o roubo, viu? E, Paulo, você acredita que o irmão do suspeito disse o seguinte? Eu emprestei a moto hoje cedo para ele, para que ele disse que ele ia ao médico. Essa situação aconteceu em Campo Mourão, onde esse tipo é muito comum mesmo, esse tipo de roubo é muito comum, né? Por isso é muito importante a atenção ali na hora de mexer no celular na rua. Tá aí, é a maldição do prende-solta, solta e prende.